Tô lá para o Wilson, destravou o que? Destravou o que? O avião, destravou o avião, o avião na sua tela, bugando tudo. Tamo juntos, meu bom, obrigado pelo... Duratesto da Oxigênio, eu tô falando da Oxigênio Brasil, tá? Não é Oxigênio KW, não, hein? Não é Oxigênio importada, né? Tô falando da Negrão Brasileira. A última informação que eu tive aí, eles estavam com um problema sério lá na logística, né? Não sei se resolveram agora, agora em fevereiro, né? Muita gente reclamando aí durante todo janeiro, o pessoal que comprou em dezembro, que não tava recebendo em janeiro, mas parece que agora, início de fevereiro, passaram a receber. Eu não sei as novas compras. O barombado que comprou aí, início de fevereiro, aí se já recebeu. Queria saber a humilde opinião de vocês. Lembrando que o foco nosso aqui é... O tema, na verdade, da live seria a Durateston da Oxigênio, que também é um tema bem perguntado aí. Ciro Santos, vou voltar aos treinos depois de dois anos parado. Qual a melhor marca de underground? Ciro, dois anos parado, irmão. Não seria melhor dar um foco aí, né? Nos receptores. Voltar, dar uma trabalhada na carcaça, pra depois pensar. Ah, porque assim, pensar em Danone... Porque nós temos uma regra lá no grupo, que é o seguinte, você ficou muito tempo parado. Você volta, meu irmão, você passa a pensar em Danone depois que as dores passarem. Tá ligado? Aquela primeira semana que você vai mandar o supino, você não vai conseguir nem abraçar ninguém. Você não consegue nem abrir os braços de tanta dor. Enquanto você estiver sentindo essa dor aí, do retorno... Esquece Danone, queridão. Esquece Danone. Poxa, Carl, você tá tendo problema, irmão? Se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira vez que você pergunta sobre... Sobre Brochex aqui na live, que tá tendo... Sem problemas, a gente tá aqui pra ajudar, mas... Pô, mano. Complicado, complicado, parceiro. Né? Trezentos anos de live aqui com a gente. Tá mandando Stanone, parceiro? Tá sem bandoleira, queridão? Nessa altura do campeonato, sem bandoleira? Complicado. O teste é base, né, amigo? O teste é outro. Tá perguntando só pra causar mesmo, pra puxar aí um assunto. Explica pra nós. Desenvolve essa ideia aí. O que você tá tendo problema, irmão? Fala pra nós aí. José Renato, nunca usei oxigênio. Mas, honestamente, tenho desconfiança de qualquer laboratório que não seja original no seu país de origem. Top. O problema é... Que hoje em dia, irmão, vai pra quê? Durar testão, depois terão em década de farmácia, né? Tá difícil pra um caramba, né, irmão? Tá difícil. Vamos jogar pra nossa realidade aqui. Ah, Marombada vai pro Underground. E Underground, o que que tem? Hoje em dia, né? Tem uma porrada de marca, né? Tem mais de 100 marcas aí no mercado. Ah, eu vou pras premiums. Eu vou comprar uma indiana, eu vou comprar uma chinesa, eu vou comprar uma mexicana, né? Uma original, uma paraguaia. Tá. Falsificado para um caramba, né? Eu tô pra te dizer que se você for, sei lá, eu tenho um fornecedor, o cara... É, todo mundo fala isso. Eu tenho um fornecedor, o cara vende Landerland, Landergold, vende King, vende GPP, Cooper, Farmacom, Alfa. Vende Muscle Labs India, Gold Labs. Cara, tudo falsificado, irmão. Tudo falsificado. Aí o pessoal parte pros Underground brasileiros que são mais baratos, né? Boa noite, Maromba. É o Ederson. Eu tomo Durideca da Oxigênio do Brasil e gosto, mas meu amigo... Meu amigo adora essa. Eu tenho uma amiga, eu adoro, eu adoro eu tenho uma amiga que toma... Oxigênio KW. Segundo ele, é muito top. É, tem a Oxigênio importada, né? A Quiet, KW, cada um fala de um jeito. É difícil conseguir aqui no Brasil, cara. O original é difícil conseguir aqui no Brasil. Ó, Ricardo Tavaró, Oxigênio, última vez foi 40 dias pra chegar... Aí, ó. É os relatos que a gente tem. Mas chegou, né? Mas chegou, mas chegou. Sempre fui do time de Deposteron. Luiz, mas quando se fala em Underground, prefira não tato. Justamente pelo mesmo motivo que você fala. Normalmente é... É... Boa, boa, boa. É aquela coisa, né? O cara quando lança uma marca... É igual a nossa marca fictícia aqui. Alphabeta Gamalabs. Primeiro produto. Ele não tá, tem de testosterona. E uma Trembolona. É o que mais vende, né? Mas não tem curiosidade pra tomar com Trembolona. Eu quero tomar Trembolona. Eu quero ficar do tamanho do Ramon. É, essa é a ideia que a molecada tem, né? Aí na primeira semana se ferra, o colateral para. Não, nunca mais quero tomar isso, não. Desolve o bujão, vende pra outro. E aí, geralmente, são os produtos menos zoados. Ó, menos, não é que não vai zoar. É menos zoado. Porque ali vai fazer o nome. A marca vai fazer o nome, entendeu? Por isso que a Marombada chega aqui falando. Ah, usei da marca tal, bateu. Por quê? O cara não usou Primo, não usou Masteron, não usou Stano. Não. O cara usou testosterona. E normalmente vem não tato. Aí fez exame. Examezinho ali bateu. Deu aquela força, né? Nessa pegada aí. Wilson, o Wilson mandou pra nós um donate. Mandou superchat, livepix, prioridades. Tola para o Wilson. Destravou o quê? Destravou o quê? O avião. Destravou o avião. O avião na sua tela, alugando tudo. Tamo junto, meu bom. Obrigado pelo... Gabriel Soares, o mais barato é na farmácia, irmão. 60 contas aqui. As undergrounds são mais caras e piores. Ah, o problema de farmácia é conseguir, né, cara? Hoje em dia eu tô... Ah, eu tenho receita. Aí o médico passa receita pra TRT. Aí te passa três caixas. No máximo cinco. Mais que cinco, o farmacêutico vai encrespar. Aqui na minha região aqui, farmacêutico não libera. Mais de cinco caixas por receita. Aí você vai. Duratestom tá entre 50 e 60 reais. Deposturam, 250 reais. Mas aí vem com três ampulas, né? Deca na faixa de 35, 40 reais. Aí você vai pra underground, os caras tão vendendo bujão de 10 e tal. Uma barombada vai tudo pra underground, cara. Fora, né? Ah, não. Eu tenho um contatinho ali. O cara da farmácia me vende... É... Aspen por 100 reais sem receita. Pô, mas vai pagar 100 conto em 1 ml? Complicado, né? Qual a melhor marca pra Duratestom? Aí é fácil. Aspen. Farmácia. Aí é fácil, irmão. Wilson. Eu tava doido pra conseguir pegar essa live. Acompanho as cortes. Ah, bacana, irmão. Vem pra comunidade, pô. Vem pra comunidade. O cara só joga as verdades. Aqui os undergrounds choram e os barombas... Não, mas olha só. Olha só. Vamos por partes. Não é porque eu falo mal dos undergrounds, não. Eu falo a verdade, pô. É igual agora, eu tô abrindo espaço aqui pra oxigênio. Em nenhum momento vocês viram dizer que o oxigênio é ruim. Vocês viram falando? Ah, oxigênio é ruim. É uma porcaridão. Eu não tô falando isso. Eu falei, eu relatei as últimas informações que nós tivemos. Tá atrasando a entrega, mas tá entregando. O maromba falou ali 40 dias. Eu falei, pô, mas recebeu, não recebeu? Então, assim, entendeu? Essa pagada, irmão. Eu sou justo, pô. É óbvio. Se bater aqui, maromba da comunidade, irmão. Comprei da... Também tem que ter moral aqui no canal. É, igual eu falei lá do cara que chegou elogiando marca aí. Eu falei, irmão, desenvolve a ideia. O cara subiu. Até agora, nada. É, aí como é que a gente pega os vendedores? Aí, diferente do maromba que chega aqui da comunidade, irmão. Comprei marca tal, os caras não me entregaram. Aí, você comprou uma briga. Aí, a marca comprou uma briga pesada. Porque eu vou falar aqui, ó. Tá dando calote. Entendeu? Nessa parada aí, a gente é justo, cara. A gente aqui é meio que a central de informações dos undergrounds. Eu costumo dizer isso. É onde você fica sabendo se tá batendo, se não tá, se vale a pena. Cabeça de bacalhau. Então, aonde que você tá se metendo? É a vantagem da live aqui, nossa. Baltazar. Maromba, se puder, dá uma ajuda aí. Tô usando em um tato. E ox. E tá começando a aparecer espinha nas costas. O que tomar? Que exame fazer? Cara, espinha? Dá um... Fazer examezinho de DHT. Ah, faz o completão, né? Teste total, teste livre, estradiol, FSH, LH, colesterol total, HDL, LDL. Hemograma completo. Pra dar um panorama, né? É o mínimo do mínimo, tá? A lista completa são 28 exames. Mas com isso, você já tem uma ideia de como que tá, né? É... Em DHT. Dá uma olhada em DHTzinho também. É bom, é bom, é bom. Pode tá vendo aí. Mas espinha, cara, é aquela questão. Ou você tem, ou você não tem. Você pode até entrar com as medicações aí que o pessoal geralmente entra, né? Roacutan. Roacutan eu acho meio pesado. Mas tem gente que é Roacutan, espironolactona, que é um diurético leve. Oleolá, sal palmeto. Tem aquele Milk, Milk Trist. Milk Trist. Eu nunca sei fazer essa palma. Milk Trist. É... O que mais? Tem um bocado de coisa aí boa pra... Tem sabonete de enxofre. Na farmácia tem, sei lá, uns 30 produtos da sepsia. Creme, gel, que também dá uma amenizada. Mas é aquela coisa. Se você tiver pré-disposição a pele oleosa, espinha, cara, vai amenizar. Mas não vai acabar, não. Você vai tá hormonizando. Que abarobada. Minha reposição foi na farmácia mesmo. Mas anos depois eu senti esses sintomas e comecei a usar por mais. Cara, você vai conhecendo seu organismo, né, cara? É o que eu falo, cara. A velha arada. E eu me incluo, tá? Na velha arada, lá do grupo. Os 40 mais. Cara, a gente já não... É testosterona, cara. No máximo, década. A gente não tem mais... Ah, mandar estano, clembuterol, trembo. Não, não. O que geralmente a grande maioria faz? Manda ali pequenas doses de testosterona. Vai controlando, tá? Até mesmo, porque aquela coisa. O organismo já não é mais o mesmo. Cara, a gente não tem mais estrutura pra ficar brincando com estradiol acima de 100. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Entendeu? Vida estressada pra caramba e você tá com a testosterona lá no talo. Estradiol lá em cima. Tá com, sabe? Estresse. Não nem vou falar dos outros hormônios. Aí você... Ah, não dá, irmão. Não dá, não. Não dá, não. Ninguém consegue conviver, não. Trabalho é insuportável. A gente não tem mais paciência pra isso. Então tem que... Ah, claro que... Ah, qual o objetivo? Estética. Mas não é prioridade. Então a gente já sabe. Manda ali a dosezinha de testa, dá um shotzinho. Quando quer dar uma melhorada, aperta o treino, faz uma dietinha, manda um blastzinho com Deca, entra com Deca. Tá de bom tamanho. Ele falou, ah, eu saí. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Libera o Pix! Luiz mandou dois reais. Como botar a chape com um mililitro de dura? Ah, Maromba, vou ver... Cadê o Pix? Cadê o Pix? Libera o Pix! Bila mandou cinco reais. Alô, Maromba, cheguei de exaca do carnaval. Ah, Maromba, cheguei de exaca do carnaval.